No caminho do milagre, estou tão ferido, precisando do teu amor Já cansado de sofrer, já não quero mais viver sem o teu amor Muda minha história, já não dá mais pra viver sem ti, muda minha vida Eu me consagro em teu altar, faz de mim o teu milagre, Senhor Pois sou carente do teu amor, do teu amor Muda minha história, já não dá mais pra viver sem ti, muda minha vida Eu me consagro em teu altar, faz de mim o teu milagre, Senhor Pois sou carente do teu amor, do teu amor É desse jeito, é desse jeito que eu te adoro Francis adorador, pra te adorar Jesus Já cansado de sofrer, já não quero mais viver sem o teu amor Muda minha história, já não dá mais pra viver sem ti, muda minha vida Eu me consagro em teu amor, faz de mim o teu milagre, Senhor Pois sou carente do teu amor, do teu amor Muda minha história, já não dá mais pra viver sem ti, muda minha vida Eu me consagro em teu altar, faz de mim o teu milagre, Senhor Pois sou carente do teu amor, do teu amor Francis adorador, essa é a pegada mais abençoada do meu Brasil Eu me consagro em teu amor, do teu milagre, Senhor Legenda por Sônia Ruberti